Deve ser uma tarefa árdua. É uma tarefa árdua, mas não é tipo pay to win, assim. Ainda bem que tu é deputado, né? Que aí dá só pra pagar o prêmio e pronto. Lógico. Eu acho que tem que fazer um bolsa tibia coin. Bolsa tibia. Bolsa tibia. Aliás, o tibia coin, eu tava fazendo uma análise monetária de padeiro. É. E, mano, o tibia coin, em vez de inflacionar, deflacionou, né? Ganhou valor ao longo dos anos. Então, tipo, o tibia coin é uma moeda mais estável nos últimos anos do que o real. Porra, também não tá tão difícil assim, né? Mas hoje, pelo menos até a hora que eu tava vendo lá, o dólar tava 5,20 já. É, tá caindo, né? O que será que tá acontecendo que tá caindo tanto? O Biden tá imprimindo dinheiro. É isso mesmo? Na real é que, assim, o dólar não era pra tá caro. É que o real que tá barato. Entendi. O resto do mundo não tá tendo essa porrada de... É tudo custo Brasil, né, mano? Tudo... Isso aí, é. Isso aí, mano. Tem que comprar na França.